Olá, está no ar o Rodada Esportiva. Aqui você fica por dentro dos destaques do seu esporte favorito na nossa cidade. E vamos começar o Rodada com uma má notícia para os torcedores do São José Basquete. Na última quarta, o time sofreu uma derrota de 57 a 64 para o Flamengo no ginásio Lineu de Moura. O resultado deixou o time com uma campanha ruim, nesse que é o principal campeonato brasileiro de basquete. Agora o São José ainda tem cinco partidas seguidas fora de casa. O primeiro jogo será contra o Paulistano no dia 20 de novembro. E as notícias também não são nada boas para o futsal. O São José está fora da Liga Paulista após perder por 2 a 0 para o Corinthians na última quinta-feira no ginásio Vlamir Marques. Na final, o Corinthians enfrenta o Sorocaba pelo terceiro ano consecutivo. Agora vamos falar de jogos abertos do interior, que está acontecendo em São Carlos. O São José passou a marca de mais de 40 medalhas conquistadas e está na liderança do campeonato. E tem medalha de judô, de ciclismo e, pelo jeito, vem muitas outras pela frente até o final do campeonato. Mais informações sobre a Olimpíada Caipira a gente traz no programa da semana que vem. E o rodado esportiva de hoje fica por aqui. Até a próxima!